Espírito de Deus, vem sobre mim, esta noite, vem Espírito Santo, inunda todo o meu seito, vem Espírito de Deus, com a Tua presença, transformar o meu coração, vem Espírito Santo, sobre este lugar, vem lugar todo este lugar, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, sem Ti, Espírito Santo, não podemos fazer nada, porque somos fracos, e precisamos de Ti, Vem Espírito de Deus, cantemos, do início, inflama os corações, acende em nós a chama do amor, Pelo Teu sopro, tudo é recriável, com o Teu poder, renova-nos Senhor, Eclama os corações, do próximo, Boa 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 Vai orando suavemente no Espírito de Deus Ora no Espírito, ora em línguas Ora suavemente, coloca a mão sobre o teu coração Vai orando no Espírito, vai permitindo que o Espírito Santo vá dilatando o teu coração Vá abrindo as portas do teu coração Vá permitindo que o teu coração se prepare para receber o Senhor Para acolher aquele que é o nosso Senhor, o nosso Rei Aquele por quem o nosso coração tanto anseia Aquele que é o amor verdadeiro Com o nosso coração pacificado pelo Espírito Santo Com o nosso coração cheio da presença do Espírito de Deus Vamos cantar esta música Nos preparando Para acolher o Rei das nossas vidas Porque é dele este momento de adoração E diante de ti Senhor E diante de ti Senhor nós não temos palavras Podemos nos voltar para a capela De onde o Senhor vem ao nosso encontro E passa no meio de nós A nos tocar, a nos transformar É teu este momento de adoração Não tenho nem palavras para expressar Não tenho nem palavras para me expressar No brilho dessa luz No brilho dessa luz que vem do teu olhar Encontro Encontro meu razão Encontro meu lado Encontro meu amor Encontro meu jardim Mais uma vez É teu este momento este momento dengan sua am임 Em este momentoacağım Ele é te adoração Não tenho nem palavras para me expressar Não tenho nem palavras para me expressar No brilho dessa luz Encontro o meu abrigo, o meu lugar E quando estamos juntos Passando em nosso meio a nos abençoar E tocas com ternura A cada um que abre o coração Cante com força, com alegria Estende os teus braços para o Senhor Se elevam Minha voz O meu ser Se alegra Quando estou Em tua presença Minhas mãos Se elevam Minha voz Te louca Meu ser Se alegra Quando estou Em tua presença Senhor Vamos cantar Do início a esta canção Enquanto o Senhor Vem para o palco Vamos cantar Recebendo Elevando o nosso coração O nosso louvor ao Senhor Amém Amém Amém